1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Olá pessoal Não chega Pessoal bem vindos ao meu canal Meu nome é Jessy Meu nome é Germano Deixa eu falar um pouquinho mais alto Meu nome é Jessy E meu nome é Germano Isso É tudo assim Então Jessy Vocês todos já foram crianças, não foram? Vocês foram crianças, eu fui criança Ele ainda é criança Vamos falar sobre a nossa infância Não é bem sobre a nossa infância Aí vamos falar dos Desenhos que a gente vinha Quando era criança Não é não Germano? É Você gosta do deponente? Sim Desenhos animais você gosta? Sim Qual é o teu predilete? Qual é o teu favorito? É o álbum de esquilo Fala um pequeno por favor É o álbum de esquilo Isso Então Como você pode ver Já passei a fase da infância Então Mas ainda tem um Na verdade São muitos Que eu vou ter que pensar Para entender Mas se fosse para chutar Um agora Seria Jack Long American Dreads Não sei se você pensa Então pessoal Nós vamos falar Os bonecos Os desenhos animados Que a gente assim Acha muito muito daora Eu vou falar os meus Quando eu era mais pequeno Ele vai falar os deles Que ele vê até hoje Aí eu quero que vocês Sejam os júris Vocês vão ser os júris Vocês vão dizer no final de contas Qual Ou então Quais são os melhores Se a minha É uma espécie de playlist Se a minha playlist Que é melhor Ou a playlist dele É a melhor Vamos lá? Tudo bem? Tudo Está preparado? Estou Pronto Então eu tenho uma lista Dos tais Desenhos Vamos lá Germano Qual é o teu Boneco Qual Diz o teu primeiro Vamos lá Você quer dizer Lely Lely Fala alto Lely Lely Não grita Só fala alto Lely Bunky Então O primeiro No desenho animado Margot É Lely Bunky Eu não sei Margot Mais pronto O meu primeiro Como eu vos falei É o Jekylland American Dragon É isso aí Jekylland American Dragon É o American Dragon Isso O segundo É porque tá aqui a lista Talvez ele vá perder A ordem A lista tá aqui É o Alvin e os Esquilos Qual é o segundo? Alvin e os Esquilos Alvin e os Esquilos Você ainda não sabe ler Beleza O segundo da lista do Germano É o Alvin e os Esquilos O meu segundo é Que Impossível Que Impossível Esse é o meu segundo O seu terceiro é Qual é o teu segundo? Os Detetives do Pé do Azul O terceiro no caso O terceiro da lista do Germano é Detetive do Prédio Azul O meu terceiro é Brandy e o Mr. Whiskers Sabe como é que é? Vamos no número 4 da lista do Germano O último E o último Germano, qual é o número 4 da tua lista? A turma do Doc A turma do Doc Tudo bem Vamos lá O meu quarto Então Na minha lista do quarto é Finhos e For Mano Eu queria ser o Finhos e For Sabe bem por quê? Eu conheci o Finhos e For Do dos meus Sei lá Oito, sete Não Treze, doze anos Eu tô com vinte e um anos E aqueles miúdos nunca Nunca Mas nunca Foram pra escola Até hoje E aí, mano, você já viu O Finhos e For Aí pra escola? Não, ele nem acho que nem assistiu Você, 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 não, ele já viu Você, você, você nunca O Finhos e For Mano, para de fazer A careta na minha traga Você, você, você já viu O Finhos e For É, já foram pra escola? O que? O Finhos e For Nunca Nunca O Finhos e For Nunca foram pra escola Então, pessoal Chegamos no final Do nosso vídeo Este é o Germano Certo? É o Germano Esse é quem? Germano Esse é o Germano O nosso convidado de hoje Pessoal, se vocês quiserem Mais vídeos Com o nosso convidado especial Germanito Vocês escrevem nos comentários Queremos um outro vídeo Com o Germano Aí eu faço um novo convite E o nosso querido convidado Aceitará com muito prazer Menor Germano Menor Germano É assim Aí galera Se inscreve no canal Deixa o meu like Pra mim comprar deitadura Pessoal, como vocês viram Ajudem aqui o nosso convidado Germano Deixem o like Se inscreve no canal Não se esqueçam de compartilhar o vídeo O rapaz precisa comprar Comprar o que? Deitadura Conta mais uma vez Deitadura Quase Deitadura Deitadura